A ordem é buscar urgentemente uma solução para manter o débil Michel Temer no poder, para que Trópego no cargo, ele possa chegar cambaleando até o fim de 2018, refém dos aliados que o querem suceder. É o metagolpe, é o golpe dentro do golpe, que tem representantes no executivo, no legislativo, no judiciário, no ministério público, em larga parcela do poder econômico e tendo a mídia como fiadora. E mais, situações até absurdas de certas ideias que surgem. A ideia de que se a chapa vier a ser caçada pelo TSE, e não há razão para que fosse, porque a campanha da presidenta Dilma foi aprovada pelo próprio TSE, no que diz respeito às suas contas, mas a novidade agora é que se a chapa for caçada, o senhor Michel Temer poderia ficar elegível e ser candidato a uma vaga pelo Congresso Nacional. Ser presidente, primeiro por um golpe, e depois por um golpe dentro do golpe, e mais uma eleição na Câmara dos Deputados, para que ele seja presidente. Eu acho que aí já é até abusada a inteligência da população brasileira. É um verdadeiro escárnio, como eu disse anteriormente.